A reportagem, coloca no ar. A influenciadora digital grávida de nove meses foi levada para a divisão de capturas. Lauren Adana tem 31 anos e já foi mis na cidade de Pato Branco onde nasceu. A polícia de São Paulo cumpriu a decisão da Justiça do Paraná. Lauren foi condenada por simular o próprio sequestro e pedir resgate de 100 mil reais para a mãe. As investigações apontaram que outras três pessoas participaram do crime. Um ex-namorado que morreu e um casal de amigos. Eles foram condenados pela extorsão, né? Mediante a violência moral em cima da mãe e também porque eles estavam em mais de duas pessoas. O crime foi elaborado nos mínimos detalhes. Pouco antes do falso sequestro, ela disse para a mãe e para a avó que estava recebendo ameaças pelo celular. Quando ficou sozinha em casa, Lauren pegou carona com a amiga e foi direto para um apartamento numa cidade vizinha a Pato Branco. Pediu para que prendessem os punhos dela com fita crepe. Quando a mãe recebeu o pedido de resgate, acionou a polícia e Lauren desistiu do plano. Foi até um orelhão e ligou para a mãe para contar que havia sido libertada. Lauren foi condenada a seis anos e meio de prisão em regime semiaberto. Assim ela pode trabalhar durante o dia, mas à noite tem que voltar para a cadeia. A ex-miss foi transferida para a carceragem feminina de uma delegacia em São Paulo e pode dar à luz a qualquer momento. Os advogados de defesa vão pedir à justiça para que ela cumpra a sentença em prisão domiciliar. Talvez o juiz dê uma liberdade provisória para ela, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não cabe a nós falar em nome da justiça, em si o que a justiça, todos estamos aqui no aguardo disso. Com uma filha de dois anos e 100 mil seguidores das redes sociais, a ex-miss dava dicas de saúde e maternidade. Ela tinha mandado de prisão, mas não falava onde ela estava, né? E a polícia conseguiu localizar...